Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje estou aqui com mais um vídeo de unboxing. Mas dessa vez é um mega unboxing de tudo que eu comprei no mês de abril. E olha gente, foi muita coisa. Eu bati o meu recorde de compras de livros, que era de 16 livros em um mês. Eu comprei, se eu não estou enganada, 23. Só que eu só vou mostrar 22 para vocês, porque o outro eu nem sei quando vai chegar. Aí eu achei melhor gravar sem ele mesmo. E enfim, é o maior unboxing do canal, é um mega unboxing. E eu estou muito ansiosa, porque as caixas foram chegando aqui desde o começo do mês. Porque eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente sabem. No mês de abril acontece o mês do livro, porque o dia do livro é em abril. Então, teve muitas promoções, principalmente no Submarino. Ele estava liberando muito cupom. Cupom de R$20,00 de desconto acima de R$80,00, de R$15,00. Cupom de R$25,00 de desconto. E eu aproveitei, é claro. E na Amazon também, vários itens que eu queria entrar em promoção abaixaram de preço. E eu acabei comprando todos os itens quase que eu tinha no meu wishlist. Ainda tem bastante coisa no wishlist. Mas tudo que eu comprei, eu tirei de lá. Não foi nenhuma compra espontânea. Foi uma compra planejada, podemos até dizer. Porque eram livros que eu estava esperando ficar com o precinho melhor para poder comprar. E com tanto cupom, com tanta promoção, eu aproveitei, é claro, né gente? Enfim, vamos começar, porque eu tenho muita coisa para mostrar. E eu já adianto que esse vídeo provavelmente vai ficar longo. Enfim, vamos lá. Começar por esse pacotinho aqui. Esse aqui. E vamos lá, eu e a minha tesoura. E vamos ver qual é. Eu não faço ideia do que está em cada pacote, em cada caixa. Esse aqui é a esposa do Londrino. Esse livro, gente, eu vi uma booktuber falando sobre ele, que ela tinha comprado. E que estava super ansiosa para ler. E eu achei a capa linda. E coloquei na minha wishlist. Fui ver a sinopse também, os comentários do pessoal, na página do livro. Esse aqui eu comprei na Amazon. E achei interessante. Aí aqui tem falando, procura-se um duque, não é o casamento por amor, não é nem a noiva original, mas seria o par perfeito. Aí tem um quote da Julia Kim aqui. Tudo que eu quero em um livro. É um romance de época. E está aqui, né, gente, olha que capa linda. Procura-se... Não, confundi. A esposa do Londrino. Nossa, estou ótima, né, para falar. Já saiu o segundo volume, é uma trilogia. E o segundo volume eu acho que é outra pessoa, que é a personagem principal, mas deve ter uma liga, né, com os personagens daqui. E a outra capa é um vestido vermelho, gente, é a coisa mais linda. Estou doida para comprar, só não peguei porque o único que entrou em promoção foi esse. Mais um pacotinho, vamos lá. Compensa mais rasgar, sabe, gente? A tesoura é só para, né, enfim... Ah, nossa, esse livro aqui, There's Someone Inside Your House, da Stephanie Perkins. Esse livro, gente, eu acho que eu comprei ele faz uns dois meses e só chegou agora, em abril. E eu comprei porque eu quero ler mais livros em inglês e eu vi que tinha saído esse aqui em português, mas estava quase o mesmo preço em inglês e em português. Falei, vamos pegar em inglês. Pelo menos a gente treina o inglês, aprende um pouco mais. E é de uma autora que eu adoro, que é a... eu ia falar Sophie Kinsella. Stephanie Perkins. Eu tenho outros livros dela aqui, eu só li Anne e o Beijo Francês em português, mas os outros livros dela, esses três que estão aparecendo aqui, eu tenho também em inglês. Inclusive, One and the French Kiss é um dos livros da meta 12 livros para 2022. E esse daqui, o título, né, tem alguém dentro da sua casa. Já diz tudo, parece que é um suspense adolescente, acho que vai ter invasão domiciliar, essas coisas. E é adolescente, né, faz muito tempo que eu não leio uma coisa adolescente assim, sabe, gente? E eu estou empolgada para ler esse aqui, tem o filme na Netflix, estou doida para ver o filme também. Então, está aqui, né, para quando eu for ler ele. E a diagramação é bem de boa, só que vocês sabem que essas edições é bem... bem fraquinha, assim, né? A folha é bem... parece... não chega a ser uma folha de papel jornal um pouquinho mais grossa, mas é bem fragilzinha, sabe? Agora vamos para esta caixa do Submarino. Aquele... esse outro livro que eu mostrei agora, eu comprei na Amazon também. Opa! Ai, meu Deus! Eu me dava melhor com a minha faca. Mas como ela era muito perigosa, só que eu estou achando essa tesoura perigosa na minha mão também. Ai, consegui! Vamos abrir e ver a surpresa que está aqui dentro. Tem três livros e vamos ver quais são eles. Ó, o primeiro que eu peguei aqui é Doce Magnólias, Um Pedaço do Céu. Que é o livro 2, se eu não me engano, da série Doce Magnólias. Tem série, inclusive, na Netflix. Eu comprei o primeiro livro, acho que saiu em um dos últimos unboxings por aqui. Eu não li ainda, mas como esses daqui não estavam tão caros e com os cupons de desconto do Submarino ficava mais barato ainda, eu acabei aproveitando e comprando. Isso é um precinho bem bom. Esse aqui é o primeiro. Eu não sei se é uma série ou se é uma trilogia. Eu comprei o terceiro também. Eu vou abrir ele aqui pra gente ver. Que, inclusive, vem nesse mesmo pacote. Que é o Quase Uma Família. Eu desconfio que seja uma trilogia, porque eu acho que são três amigas. Então, eu acredito que seja um livro pra cada uma. Mas olha que capas lindas, gente. São bem bonitas, né? E a história de amigas aí, eu acho, superando desafios da vida. Elas abrem, acho que, um restaurante juntas no primeiro livro. E eu acho que deve ser bem interessante. Uma leitura mais leve, eu imagino, sabe? Eu não acho que é uma coisa pesada. Então, acho que é um livro que eu quero ler quando eu quiser ficar feliz. Aí a Natália vai e se engana, né? É um puta de um drama. Mas, enfim. Pode ser que não seja. Pode ser que eu esteja certa. E o último livro é um livro do Stephen King. E tem bastante Stephen King nesse unboxing, gente. Que, depois que vocês virem o meu vídeo sobre Misery, que, inclusive, é o último vídeo que saiu aqui no canal antes desse unboxing, vocês vão ver que eu tô apaixonada por Stephen King. Aí eu comprei esse aqui sobre a escrita Arte e Memórias. Dele também. Que, como o título diz, é sobre escrever, né? E eu acho que vai ser bem interessante, porque ele é um cara, mano, que manja dos Paranauê, sabe? O cara sabe escrever, ele é criativo. Enfim. Eu só li um livro dele, mas já fiquei apaixonada. Então, eu tenho certeza que esse aqui vai ser muito interessante também. Outro pacotinho aqui. Opa! Melhor virar desse lado, né? Anyway. Vamos abrir. Aí tem dois livros. Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. E O Fim do Mundo é aqui, da M. Zhang. Vamos tirar cada um deles do plástico? Pra gente dar uma olhada melhor. Ai, gente, eu nunca li nada da Taylor. Mas essa é uma autora que tá super hypada, né? E todo mundo adora os livros dela. Muitas pessoas que eu acompanho, que eu gosto. São apaixonadas pela escrita dela. Então, eu quis dar uma chance. Tem outro livro dela aqui também. Mas esse Amores Verdadeiros, eu gostei muito da sinopse dele. Aqui, ó. No dia do seu aniversário de um ano de casamento, Emma recebe uma notícia terrível. O helicóptero em que seu marido estava caiu sobre o Pacífico. Quando o Jesse não é encontrado e é declarado morto, ela não sabe se vai ter forças para superar a tragédia. Daí o tempo vai passar, ela vai ficar noiva de outra pessoa e o marido dela vai reaparecer, gente. Então, imagina o dilema. Olha essa capa. Vamos ver a edição. É bem tranquilo. Uma diagramação normal. Publicado pela Editora Paralela. E tem um cheiro bem forte de livro novo. E esse daqui, eu comprei. Eu coloquei ele na minha liste, porque eu vi, acho que um trecho dele em algum lugar. E achei interessante, sabe? Só que, eu não me lembro mais direito do que fala. Eu peguei porque ele estava no liste e estava baratinho. Aí eu aproveitei. Mas é um livro bem curtinho, olha. É pequeno. A capa. A diagramação bem espaçada. Eu acho que vai ser bem rapidinho, assim, para ler. Eu acho que é um romance adolescente, mas com bastante drama. E, enfim, está aqui, né? Os comentários dele eram ótimos. O pessoal elogiando super. E vamos conhecer mais essa autora, né? Que eu nunca li nada dela. Eu não conheço o trabalho dela ainda. E agora vamos... Ai, meu Deus. Quase que eu derrubei. Para a maior caixa de todas. Que é essa caixona aqui. Vou até apoiar na perna. Não vai dar para eu mostrar direito para vocês abrindo. Porque ela está muito pesada. Toda vez que eu abro caixa, eu fico com medo de fazer o que eu fiz com um shadow. Que eu raspei. Que eu abri com a faca. E eu arranhei a capa do livro. Ai, meu Deus. Só de pensar, gente, dá até um negócio. A caixa aqui, gente. Já dá para ver um Stephen King, né? E vamos lá. Temos o primeiro. Que livro enorme. Que é Sob a Redoma do Stephen King. Achei ele gigantesco. Eu achava que era menor. Eu nunca tinha visto esse livro ao vivo. E, nossa, gente. Olha o tamanho. É muito grande. Acho que deve ter umas mil páginas. Vamos ver. 954. Passei perto. E esse aqui é a história de uma cidade que vai ficar presa numa redoma de vidro. Vou falar de vidro, mas eu falei redoma de vidro. Não sei se é vidro. Provavelmente não. Porque se fosse vidro, ia dar para quebrar. E parece que não dá para fazer isso. Mas eles ficam sob uma redoma. E aí altas tretas vão acontecer. Teve uma série baseada nesse livro. Só que eu não sei se ela foi cancelada. Se ela teve final. Mas eu achei a premissa do livro muito interessante. Como eu estou nessa vibe de ler os livros do Stephen King. Falei, vamos comprar esse. Que ele parece ser muito da hora. Agora, quando eu vou pegar para ler esse negócio enorme. A diagramação dele é bem de boa. Folha amarela. A letra é um pouquinho pequena, eu acho. Deem uma olhada. Mas a pessoa que não enxerga, para ela toda letra é pequena, né? Mas é bem pesado. É um livro assim para você ler em casa. Porque para levar na bolsa, sem condições. Aí agora um clássico, que é o Corcunda de Notre Dame. Nessa edição linda da Zahar. Meu sonho é ter todos os livros clássicos Zahar. Eu acho a coisa mais maravilhosa. E aos poucos estou fazendo essa coleção, né? Aproveitei aí um cuponzinho. Acho que esses daqui eu comprei no cupom de 25% de desconto. Porque era 25% de desconto acima de 4 livros no app. Então acho que esses daqui foram nessa promoção. Porque são 4. Olha essa folha de guarda. E o Corcunda de Notre Dame é um clássico, né? Do Vitor Hugo. E essas edições da Zahar. Olha as ilustrações. Edição comentada e ilustrada. Nossa, eu namorava esse livro há muito tempo. Eu tenho os miseráveis aqui, mas eu não li ainda. Só que eu acho que eu vou guardar eles separados. Porque esse aqui é da Zahar. E o outro é de outra editora. É um livro grande também. Mas deve ser muito interessante. E é a coisa mais linda do mundo. Sobre diagramação essas coisas, nem preciso falar nada. Porque a Zahar é a Zahar, né? A folha também mais grossa. Nossa, só sucesso. Aí aqui um livro que eu tinha esquecido. Que existia. Que é a continuação de P.S. Eu Te Amo. P.S. Eu Te Amo, gente. O filme. Eu chorei naquele filme. Daquela cena no bar. Que tem lá no começo. Até o filme acabar. Nossa. Foi só chororô. Aí eu comprei o livro. Li o livro. Tem muita diferença de um pro outro. Mas eu gostei do livro mesmo assim. Aí eu vi uma blogueira fazendo um publi. Desse livro aqui. E passou pra minha cabeça. Ah, vou comprar. Mas eu esqueci totalmente. Aí eu tava zapeando lá. Pelas internet da vida. E vi ele. Gente, esse aqui foi o único que foi uma compra impossível. Eu falei que tinha sido tudo a wishlist. Mas esse aqui não foi. Eu vi ele. E lembrei. Que ele existia. Aí eu falei. Eu falei. Opa, continuação de P.S. Eu Te Amo. Parece ser interessante. Eu gosto dessa autora. Aí comprei, né? Não faço ideia do que acontece. Veio um bilhetinho. Vamos ver aqui o que que é isso. É um imã? Ah, é um marcador magnético. Que legal. Ó, gente. Aqui atrás. Que da hora. Gostei. É tão bom quando vem um brindezinho, né? A gente se surpreende. Vou até deixar já nele aqui. E, enfim, gente. P.S. Eu Te Amo. É um livro de romance com drama pesadíssimo. Ai, vou tirar. Pô aqui nos meus marcadores. É um livro de romance com drama pesadíssimo. Mas que vale a pena ser lido, sabe? É bem pesado. Porque a gente acompanha o processo de luto de uma pessoa que perdeu o marido. E... É doloroso acompanhar, né? Porque a gente sofre junto com a personagem. Mas, mesmo assim, é uma leitura muito boa. Eu recomendo. E agora eu tenho a continuação. E nesse unboxing também, vocês vão ver alguns livros da Sophie Kinsella. Esse aqui parece que tá meio zoado. Espero que não esteja zoada a capa. Seja só o plástico. É, tá meio manchada a capa. Mas eu não acho que é um livro usado. Acho que é sujeira de ter ficado muito tempo guardado. Será? Enfim. Os livros da Sophie são muito caros. Mas esses daqui estavam tipo 30 e poucos reais. Aí com os descontos dos cupons. Aí eu falei, vai valer a pena. Aí esse aqui é a irmã de Beck Bloom. Beck Bloom está de volta. Ué, ela tem uma irmã. Que é esse aqui. Eu acho que esse é o terceiro livro dos delírios de consumo. Elogios aos livros da autora tem aqui atrás. E essa edição da Record, ó. Eu acho que antigamente mais que eles faziam assim, né? As páginas brancas, a letra nesse estilo. Mas um dia, gente, eu vou completar minha coleção da Beck Bloom. Eu acho que tem mais dois livros dela nesse unboxing. E meu sonho é ter todos. Tô quase lá. Eu acho que depois desse unboxing ficaram faltando uns três livros. Dois ou três livros pra eu completar a série. Do que saiu até agora, né? Aqui mais uma caixinha do Submarino. Vamos lá abri-la. E nessa vieram dois livros. Os delírios de consumo de Beck Bloom e Não Me Abandone Jamais. Vamos tirar o da Beck aqui do plástico. Eu lembro que por muito tempo, essa edição dos delírios de consumo, que é o primeiro livro da série, ficou esgotada. A gente só achava uma edição de bolso. Ou, em alguns casos, não era sempre a edição com a capa do filme. Aí essa aqui saiu, tava cara, mas como eu disse, cupons, né? Cupons são vida. Também tem um amassadinho aqui e um amassadinho aqui na capa, mas eu vou fingir que isso não existe. Folha branca, diagrama as letras pretas. Mas a letra é grandinha, gostei. Eu gosto dessa fonte que usaram. E mais um livro da série, né? Tem um outro que vai aparecer aqui, só que eu não recordo o nome dele. Enfim. E o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Gente, eu li Vestígios do Dia desse autor. Eu acho que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Se eu gravar uma resenha dele, vai ser o próximo. Porque foi o livro que eu li antes do que eu tô lendo agora, né? O livro que eu li por último. E, gente, como eu amei aquele livro. Nossa, adorei. Já tô dando spoiler do vídeo que vai vir por aí, né? Mas é de uma delicadeza. O jeito que ele é contado. E ele ganhou o prêmio Nobel em 2017, de literatura. E só de ler aquele livro, você já entende o porquê, sabe? E esse Não Me Abandone Jamais rendeu um filme também com o... Nossa, tá... Tão ouvindo? As folhas, ó. Eu acho que é porque a lombada dele, o corte, ó, é prateado. Aí eu acho que a tinta grudou as folhas. Aí tá assim, que estranho. Enfim, né? E é uma capa prateada. E essa história é uma distopia. Eu considero distopia. Que é uma história onde crianças vão nascendo, meio que são clones. Pra poder doar órgãos quando elas crescerem. Até que chega o ponto que elas morrem, né? Porque elas já doaram tudo que tinha pra doar. Então é bem pesado. Tem romance, tem drama. Tem tudo que a gente gosta. E eu amei o filme, assim, mas foi um filme que me doeu de uma forma, gente. Doeu muito, assim, sabe? Eu imagino que o livro vai doer mais ainda. Porque se a narrativa dele for no estilo do que foi o vestígios do dia, gente... Isso aqui vai ser sofrimento. E eu vou adorar sofrer. Agora pra essa pilha. Aqui. Vamos abrir mais esse pacote. Dois livros. Ah, esse aqui. Eu tô doida pra ler esse livro. The Library of Lost Things. Livrinho adolescente, sabe? Eu acho que é jovem e adulto. Mas eu não sei, gente. Esse livro aqui, eu tava passeando pelos livros... Em inglês, dá. Mas eu coloquei vários livros no estiliste. Esse aqui foi um deles. Só que tem uma coisa nele. Acho que essa capa, eu não sei explicar. Me passa um sentimento, assim, de que esse livro vai me fazer tão bem. Eu nem sei muito sobre a sinopse. Acho que é uma garota que trabalha numa biblioteca. Numa livraria, sei lá. E... Ela vai conhecer esse cara lá. E acho que vai ter romance, né? Daí. Só que, não sei. Eu olhava pra ele no site da Amos e falava Nossa, esse livro vai me fazer bem. Tava super ansiosa pra ele chegar. Tô doida pra ler. Se bobear, é o próximo que eu pego depois que eu terminar o que eu tô lendo agora. E eu acho que o inglês dele deve ser bem de boa porque esses livros mais pra jovens não costumam ser tão difíceis de ler, né? Enfim, tá aqui. Esse aqui, super ansiosa por ele. E o outro é O Zoológico de Varsóvia. Esse livro... Eu não sei se foi esse livro que inspirou o filme O Zoológico de Varsóvia. Mas eu assisti o filme faz muitos anos. Foi logo quando ele saiu. E a história de uma mulher que ela fica cuidando do zoológico de Varsóvia. Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, vocês imaginam como que vai ser, né? E, enfim. Como todo unboxing aqui desse canal, não pode faltar livro de Segunda Guerra porque a Natália é obcecada pela Segunda Guerra Mundial. E aqui, ó. A história real do casal, não é a mulher. É o casal que salvou centenas de judeus e animais durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa, deve ser muito emocionante. Imagino que vai ser uma leitura ótima. Só a diagramação aqui que tá meio difícil. Não tem muito respiro. Tá vendo? Vou até abrir o livro mais pra vocês verem melhor. Mas, enfim, né? Não vou deixar de ler por causa disso. Só que tem que fazer um esforço de abrir o livro mesmo pra poder ler tudo. Mais um. Vamos abrir. Ai, tem uns pacotes que eu vou falar pra vocês. Ai. Vamos abrir. Perseverança. Uma caixa desse tamanho vem um livro só. que é grama da Kiyonsuki Jendri Kim. Esse é uma HQ. Eu comprei ela na pré-venda. Eu tava com ela no estiliche. Tava esgotada. Ai, eu tava passeando pela minha estiliche e vi lá que tava na pré-venda que ia sair uma nova edição. Ai, eu falei o quê? Uma reimpressão, na verdade, né? Preciso adquirir. Eu li a outra HQ dela que é... Nossa, me fugiu o nome agora. Mas é uma da capa azul. Eu tenho ela aqui em casa. Eu gostei daquela. Só que eu queria mais ler essa daqui do que aquela lá. E... Essa daqui é da... História das Mulheres de Conforto, na Coreia. Então... Já imagina que vai ser difícil, né? Mas é necessário. Vamos ver o traço dela? Vamos ver se eu consigo folhear. Capa bem bonita. E é uma edição da Pipoca e Nanquim, né? Então a gente sabe que vai ser super caprichada. Ai, mais uma caixa. Essa daqui. E vamos lá... Abri-la. Ai, eu tô abrindo do lado errado. Oh, Natália, viu? Aqui três livros. Que é o Acorda pra Vida, Chloe Brown. Se eu conseguir tirar ali do plástico, eu mostro, né? Aí. Agora vai. Depois que você rasga um pedacinho, fica fácil. E é um livro de uma trilogia. O segundo livro já saiu. Eu queria muito ter pego ele também, mas tava muito caro. Aí eu achei que não compensava mesmo com o cupom, sabe? Aí eu peguei só esse aqui mesmo, que tava mais baratinho. É uma história que vai envolver relacionamento abusivo. Só que vai ser o carinha que vai ter sofrido. Não vai ser ela. E eu achei isso muito interessante. Me deu muita vontade de ler. Bem tranquilinho, ó. Diagramação. Bem de boa. Não sei muito sobre a história além disso. Mas todo mundo fala bem. Eu vi todo mundo elogiando muito o segundo livro. Falando bem do primeiro. Então eu acho que vai ser uma leitura bem gostosinha. Daisy Jones. And the Six. Eu vi uma resenha desse livro antes dele sair em português. E a pessoa que fez a resenha falava muito bem. Falava que era um livro muito interessante, divertido. Uma história de amor e música. E é da Taylor Jenks Reed. Nunca li nada dela, mas estou aqui com dois livros da autora. E a expectativa tá grande pra esse aqui, sabe? Parece que ele é contado em forma de entrevista, né? Nossa, deve ser muito da hora. Enfim, tá aqui. E o último. Outro do Stephen King. Que foi uma recomendação que me deixaram. Em um do... Acho que foi no vídeo que eu gravei o unboxing de Misery. Se eu não me engano, foi naquele lá. Me indicaram o Billy Summer. E, finalmente, estou com ele em mãos. Não é tão grande. Quando soube a redoma. Soube a redoma enorme. Diagramação bem de boa. Folha amarela. Não sei nada da história. Estou indo na recomendação da pessoa que falou. Que ele disse que não era terror. Que era um livro muito bom. Então, eu segui a recomendação e comprei. E a última caixa. Vamos abrir por onde, Natália? Deixa eu abrir por aqui mesmo, né? Ver se dá. Estou fazendo o mais difícil, né? Ô, Natália, velha. São... Ai, que difícil, gente. Enfim, vazia. Três livros. Um da dona Backbloom. Que eu acho que é o último livro dela que saiu. Que é... O Delírios de Natal de Backbloom. Ai, gente. Não vejo a hora de completar essa coleção pra poder pegar e ler. Porque eu li o primeiro... Eu acho que eu li o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu li até o livro do... Acho que é o Chá de Bebê de Backbloom. Uma coisa assim. E... Mas eu não li o da Armandela. Eu acho que o da Armandela vem antes. O da Armandela eu não li. Enfim... Eu estou doida pra pegar e ler na ordem certa, sabe? Gente, minha câmera parou de gravar. Não sei em que momento. Mas, enfim. Estava falando sobre os Delírios de Natal de Backbloom. E eu estou doida pra ler esse livro. Só que eu só vou ler ele depois que eu tiver todos os livros da série. Porque eu quero ler desde o começo. E, enfim, né? Tá aqui. Em breve, talvez, ou não. Se tiverem mais promoções, talvez sim. Eu complete a minha coleção e finalmente posso pegar pra ler essa série. Que eu sei que vai me divertir demais. O próximo livro é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu comprei esse livro por causa do título. Tava na minha estilite, mas eu tinha colocado no estilite por causa do título. E já estou vendo aqui que ele é bem diferentão. Tem uns parágrafos gigantescos. E não sei. Estou achando as palavras tão próximas. Vejam. Peraí, deixa eu abrir aqui duas páginas. O que vocês acham disso? Não sei se era a intenção do autor ser assim. Mas achei as letras muito apertadas. As palavras muito apertadas. É um livro diferente. Não sei o que esperar dele. Mas, enfim, é um livro do José Saramago, né? A gente sabe que o cara... Eu nunca li nada dele, mas a gente sabe que ele manja também. Que ele era um baita. Não sei se ele está vivo ainda. Mas eu sei que o cara escrevia muito, assim. Todo mundo... Todo mundo. Quase todo mundo gosta de tudo dele. Não vamos falar todo mundo, porque a gente não conhece todo mundo do planeta que lê os livros dele, né, Natália? Enfim. E o último livro é o livro da Anne Frank. O Querida Kitty. Esse livro, gente... Eu acho que foi o primeiro que eu coloquei no carrinho, assim, de todas essas compras que eu fiz. Porque assim que eu vi que ele ia sair, eu já coloquei na minha estiliche. E saiu pela linha Clássicos Zahar, que é os clássicos de bolsa esse aqui, né? Um romance epistolar. E a Anne Frank dispensa apresentações, né? Eu não tenho nem o que dizer. Olha essa folha de guarda, que coisa linda. A letra é pequenininha. E é muito bom ver... Isso sendo concretizado, né? Que era o que a Anne queria publicar. Então, eu acho que é um livro muito importante. Eu li o diário de Anne Frank já. E... Dói demais, assim. A Anne escrevia muito bem, gente. Se eu levar em consideração a idade que ela começou a escrever o diário, principalmente... Nossa, ela escrevia muito. E uma pena o que aconteceu com ela, né? Enfim. Tá aqui o livrinho dela. Livraço, provavelmente, né? Livrinho eu falei assim porque é pequenininho essa edição. Enfim... Gente, esse foi o Mega Unboxing de hoje. Eu tô bem feliz com todas as minhas compras. Tava bem ansiosa pra abrir elas. Foi difícil me segurar ao longo do mês pra poder finalmente pegar e gravar aqui abrindo com vocês. Mas... Enfim. Em breve a minha estante nova chega. E eles vão ficar lá, todos expostos bonitinhos. Então, tô bem ansiosa. E enfim... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigantesco. Que eu acho que deu mais de meia hora. Mas... Enfim, né? É livro de unboxing. Eu adoro assistir unboxing. Eu sei que vocês gostam também. Então... Tá aí. Um entretenimento gratuito para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like pra mim. Vai me ajudar bastante na divulgação do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui a gente tá sempre falando sobre livros, mangás, doramas e HQs. Então, se você gosta de alguma dessas coisas, Eu acho que você vai gostar de me acompanhar. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!